Cresci me perguntando se seria capaz de ficar na frente de alguém e prometer a ela o resto da minha vida. Mas aqui estamos. Tem um dia pra me dizer que estamos indo a algum lugar. Eu tô pelada embaixo disso. O que estamos fazendo aqui? Eu não me vesti pra isso. Poderia estar fazendo as mesmas perguntas em casa. Eu não consigo fazer isso se houver um anel no meu dedo. É assim que se faz? Eles são profissionais. O símbolo do nosso amor. Este anel significa compromisso. Mas onde está o anel? Meus pais querem convidar vocês pra jantar. De jeito nenhum. Por que não quer conhecer essas pessoas? Me atrasei um pouco, é? Você não pode me matar agora. Eu tenho visitas. Adivinha. E o sua visita? Alguém gostaria de uma bebida? Sim. Casamento em Família. Casamento em Família. Casamento em Família.